Olá, poppers! Adivinha, adivinha quem está aqui comigo hoje? Quem? 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 Vai, te apresenta para esse pessoal que eu já conheço. Eu acho que o pessoal nem lembra mais de mim, né? Mas para mim, a felicidade de estar aqui, eu lembro de vocês. E queria agradecer muito a Yasmin pelo convite maravilhoso. Eu adoro estar com essa gata, eu gosto muito dela. É minha irmãzinha de alma. E é isso, galera. Bora lá, porque o papo hoje é quente. É isso aí, gente. Hoje a gente vai conversar só sobre babado. Eu e a Camila que a gente se juntou para falar só sobre assunto polêmico. Então, vamos ver um pouquinho mais sobre piercing, tatuagem, cabelo colorido, pessoal de Ferentã. Então, vem com a gente. Vamos lá? Chama a vinheta, produção. Show de bola. Camila, Camila, eu quero começar te perguntando o seguinte. É, que assim, a gente veio falar de babado, né? Eu quero te perguntar se tu acredita que quem tem tatuagem, piercing, cabelo colorido, né? Se desce de uma forma diferente, se essas pessoas vão para o inferno, né? Como é que é isso aí? Olha só, a gente é espírita, correto? Ou quem não é, pelo menos está aqui sabendo que a gente está tratando sobre o tema dessa visão, desse foco. E se a gente acredita que somos espíritos e que o nosso corpo não nos define, que ele é simplesmente o nosso templo que está ali abrigando a nossa alma, o nosso espírito, qual é o sentido de achar que qualquer aparência exterior vai ser determinante para a nossa ida para um inferno, que a gente também aí coloca entre aspas, sabendo que inferno não existe, né? É um negócio sem fundamento. Então, o que vai fazer a gente ser atraído para essas regiões umbralinas é outra coisa que está bem aqui, ó. Pensamento, vibração, não é mesmo? É isso aí. São as nossas ações que ditam os caminhos que a gente vai levar daqui para frente, né? E muitas pessoas acreditam que quando a gente está fazendo uma tatuagem, quando a gente está colocando um bicho, pintando o cabelo, fazendo algum tipo de mudança estética no nosso corpo, né? A gente está prejudicando o nosso super espírito, quando na realidade não é bem por aí, né? Tudo vai da intenção que a gente coloca naquele ato, tudo vai da fonte, né? É genuíno aquele ato. Por que eu estou fazendo essa tatuagem aqui? Ah, é uma tatuagem que me remete à minha avó, me remete aos meus pais, a um sentimento de amor, a um sentimento de saudade, aquela saudade gostosa. Pá, gente, não tem como dar ruim, né? Então, assim, o espiritismo, ele não tem bem uma opinião formada sobre piercing, sobre tatuagem, sobre cabelo colorido, até porque a gente não vê isso nas obras, né? Na época que elas foram codificadas, não tinha esse... Como é que eu vou dizer assim? Tem esse tumulto, né? Das mudanças corporais, estéticas. Então, a gente não vê isso nas obras. Mas, conversando com várias pessoas, com vários espíritas, até mesmo o Chico, a gente tem informações diferentes, né? Por exemplo, a gente desencarna, a gente pode optar por manter ou não manter as nossas tatuagens aí para o povo que tem tatuagem. E uma coisa que eu quero levantar aqui, Camila, que eu acho que é muito importante e provavelmente tu já deve ter visto em algum lugar. Gente, ó, se tem algum dirigente de centro espírita aqui, dirigente de grupo de estudo, a pessoa que fica lá na porta recebendo as pessoas na casa espírita, espírita não discrimina. Ponto. Não existe discriminação. Espírita não discrimina. Se está discriminando, vamos estudar de novo. Vamos rever o que a gente aprendeu, entendeu? Se a gente for parar para pensar, o único momento que Jesus se revolta na Bíblia, lá no Evangelho, na história dele, é quando eles estão vendendo a salvação no templo. Começa por aí. Então, assim, com quem é que Jesus andava? Com a galera que precisava? Com a galera que precisava ouvir ele? Não estava lá vendendo salvação. Vendendo coisas que não é. Então, assim, eu conheço muitas pessoas que não se permitiram vivenciar o Espiritismo, conhecer o Espiritismo, fazer parte de uma casa espírita, porque foram discriminadas assim que chegaram. Porque ouviram que, ah, não, olha só, tatuagem atrai obsessor, piercing é coisa de gente desviada. Tudo bem, são as nossas tendências, né? Às vezes a gente traz essas tendências de outras vidas, né, Camila? Uma vida ali um pouco mais religiosa e pervorosa, né? Mas a gente tem que saber que aqui, encarnados em 2021 no planeta Terra, ou 2022, depende de quando você estiver assistindo esse vídeo, né? A gente tem que ir se desfazendo dessas crenças para não julgar as pessoas, né, Camila? Nossa, eu fico muito triste quando eu vejo aqui atitudes nossas dentro do centro espírita determinam o não retorno daquele que não se sentiu amparado e acolhido, né? É para ser primeiramente um ambiente de acolhimento, onde a pessoa sinta que é um refúgio para ela. Ainda mais nós, de novo, que repetimos que não é a nossa aparência que nos define, a nossa aparência física muitas vezes está mais atrelada às nossas necessidades de aprendizado do que realmente é um reflexo do nosso espírito, de como ele é. Nós sabemos que o espírito nem sexo tem, né? Não da forma como a gente entende. Então, assim, é tudo tão diferente. Por que a gente olha para o outro e já faz esse pré-julgamento? E mesmo que não seja um pré-julgamento, aonde a gente acha que tem moral para julgar o outro? Jesus já dizia, não julgueis para que não seja julgado. E toda vez que passa na minha cabeça a mínima intenção de julgar o outro, eu tento lembrar dessa frase e falar, epa, 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 desvia esse pensamento, vamos pensar em outra coisa aí, vamos tentar evitar julgar o outro. Mas é natural que seja um pouco incontrolável em determinados momentos, mas a gente tem que sempre estar lembrando disso. Está na nossa sociedade, né? Olhar para o tatuado, que tem muita tatuagem, ou muito piercing, ou cabelo de umas cores muito diferentes, e já ter uma impressão errada, achando que é o rebeldão, o que está querendo causar, o que está querendo aparecer. apesar de isso estar mudando um pouco, né? Hoje em dia a gente vê pessoas extremamente tatuadas e já é algo um pouco mais normal, né? O que chama a nossa atenção é quando é, sabe aquelas tatuagens no olho, na boca, e aí é que a gente trata do excesso, porque tudo no espiritismo nos mostra que é o equilíbrio também. A gente está sempre na busca desse equilíbrio. E tudo que é excesso mostra que é um reflexo de algo que não está certo no nosso psiquismo. E aí a gente às vezes demonstra isso através de atitudes, uma delas é o excesso de tatuagens, e aí já não vai ter uma intenção boa, e como a gente falou, tudo é intenção. Então o que essas tatuagens estão refletindo sobre o interior dessa pessoa que está realizando? Porque aí sim, vamos falar dessa questão de marca ou não marca o perispírito, né? Fala um pouquinho disso aí, Asmina, depois eu complemento. Pois é, então olha só, gente. Primeiramente vamos entender o seguinte, o nosso perispírito é como se fosse o nosso HD, tá? E é um HD assim, que ele passa de teras, ele é maravilhoso. Ali está registrado tudo que a gente já viveu em todas essas encarnações, todo o nosso período evolutivo, os nossos pensamentos, os sentimentos que a gente teve, tudo. E também é marcado nele, de alguma forma, o que a gente faz no nosso corpo. Por exemplo, eu fiz uma cirurgia, não significa que eu não vou ter aquele órgão no perispírito, né? Até vou abrir um parênteses aqui, por exemplo, a gente vê muito comum as pessoas que têm alguma parte do corpo amputada, sentir aquela parte do corpo, sentir uma coceira, sentir a cosquinha, sentir dor, sentir mexer. Por quê? Porque esse é o reflexo do nosso perispírito, que está ali, ele está inteiro. Não interessa se o nosso corpo material, se o corpo físico foi amputado, mas o nosso perispírito está inteiro. Então, o perispírito, ele vai estar registrando tudo o que aconteceu com a gente nesse campo das emoções, dos sentimentos. Então, se a gente está fazendo uma tatuagem, por exemplo, qual é o sentimento que a gente está botando? Aquilo ali está marcado no nosso perispírito. Não significa que vai ser a tatuagem propriamente dita ali, eu aqui com uma libélula, por exemplo, no meu perispírito. É a intenção, é o sentimento que eu vinculo a essa tatuagem aqui que está marcado no meu perispírito. E eu posso optar quando eu desencarnar, se eu vou ficar com ela, se eu vou estar com essa libélula lá no plano espiritual de perentona ou não. E está tudo bem, não tem problema, né? A gente estava conversando aqui nos bastidores, né, Camila? Que tu fez um comentário, né, que ainda tem uma galera que acredita que tatuagem dá brecha para obsessão, né? Não, é assim, é triste, né, que se pense dessa maneira, já que a gente sabe que é tudo vibração, então você vai me dizer que uma pessoa que só pratica o bem, que é uma pessoa caridosa, que é uma pessoa boa, porque ela tem tatuagem e ela está abrindo brecha para o obsessor. Não faz o menor sentido, a gente aprende isso, a gente vê que é tudo questão de sintonia, de vibração. Então, qual é a intenção por trás de ter, né, praticado esse ato? Porque, querendo ou não, vamos pensar o seguinte, a tatuagem é uma ferida, né, é uma ferida que você faz e que depois que ela cicatriza, ela fica com aquele desenho, mas para fazer aquele desenho é necessário ferir a nossa pele. Então, não deixa de poder ser um tipo de automutilação, ser considerado assim. E nós, lá no Livro dos Espíritos, na parte de lei de conservação, lá para a questão 725 mais ou menos, nós vamos ver isso, né, de que dependendo da nossa intenção, se não tem nenhuma utilidade por trás daquela tatuagem, nós estamos falando tatuagem, considerando a tatuagem uma automutilação pelo que ela faz na pele. Lá eles não utilizam esse termo, né, não é trazido, como a Yasmin falou anteriormente, em nenhuma obra. Mas, eles dizem que se a gente se automutilha de alguma forma sem nenhuma utilidade, isso não é agradável a Deus. Por quê? Porque o nosso corpo nos foi dado dentro das circunstâncias necessárias para a nossa encarnação. A gente tem ali previsto que o nosso corpo dure determinado tempo. Se nós, através do nosso livre-arbítrio, temos atitudes que diminuem a capacidade do nosso corpo de nos manter aqui encarnados, nós vamos ter que lidar com as consequências disso, né? É o mesmo sentido da questão do suicídio indireto que vai vir episódio aí sobre isso. Spoiler, spoiler. Mas é, entra aí nesse hole, né? Então, a gente tem que muito pensar, antes de fazer a tatuagem, beleza, o que ela significa para mim? Por que eu estou fazendo isso? É sem motivo? É para ir na onda das pessoas? É porque todos os meus amigos têm também? É porque é moda? É porque a minha mãe vai ficar chateada e eu quero mesmo que ela fique porque eu estou revoltada com a vida e com ela. Hashtag rebeldes. Rebeldes, né? E, assim, é um negócio que com o tempo a gente se arrepende porque a gente muda, a gente repensa e a gente tem que ter certeza que a gente está fazendo algo que não tem como a gente se arrepender porque diz muito de um sentimento nobre que não vai mudar. Sentimentos nobres permanecem. Então, como você falou, quando é uma tatuagem que te lembra uma pessoa querida, te lembra um momento feliz e você quer ter aquilo cristalizado em você, aquilo vai ser uma brecha se for de luz porque vai trazer sentimentos bons, né? É isso. O nosso perispírito, ele é plástico, ele tem essa propriedade da plasticidade. Por isso que ele pode adaptar-se à forma de existências pretéritas, a gente escolhe qual que a gente sente mais a vontade de aparecer. É através dessa plasticidade. Vamos imaginar que o perispírito é uma massinha de modelar mesmo. e da mesma forma as tatuagens podem aparecer, né? E podem marcar e aí às vezes nem sempre elas vão aparecer como a tatuagem era em vida. Se a gente tem um sentimento negativo e conturbado em relação àquela tatuagem porque ela foi feita não nas melhores circunstâncias, né? No momento de revolta nossa, talvez apareça como uma ferida, né? Como algo realmente uma mutilação, não necessariamente com a tatuagem. Então, a gente tem que lembrar disso. qual é o sentimento por trás de ter feito essa tatuagem? Que não seja por nada, simplesmente por pintar o corpo porque não é uma pintura. É, querendo ou não, uma ferida que a gente está fazendo. Então, é simplesmente isso. E claro que a pessoa pode em determinado momento ter feito com essa intenção ou seja, né? Com um sentimento ruim, conturbado, ok. Mas se depois disso ela agiu de outras formas, ou seja, ela se transformou transformou, né? A vida se deu, acontecimentos vieram e a pessoa se transformou aquilo pra ela já não representa nada. Por quê? Porque está no corpo, mas o nosso perispírito, ele, na verdade, o corpo, ele só reflete algo que já aconteceu lá no perispírito e anteriormente aconteceu na nossa alma. O processo é de dentro pra fora. André Luiz vai nos trazer isso em evolução a dois mundos. Evolução em dois mundos. E aí, então, se o nosso processo já se regenerou lá dentro, não faz sentido que a gente ache que só porque permanece aqui fora diz sobre nós. É como a gente sempre diz, o que nos define são as nossas atitudes, são os nossos pensamentos, é a nossa vibração. Com certeza. E até falando sobre isso, Camila, vamos parar pra pensar assim, galera. Nós respeitamos, né, todos os tipos de manifestações artísticas, aqui a gente não está aqui pra julgar ninguém, mas nós trazemos alguns exemplos de coisas que a gente já sabe. Por exemplo, eu conheço muitas pessoas que amam filme de terror, adoram filme de terror, acham super legal, né, se sentem bem assistindo, mas a gente sabe que filme de terror está diretamente ligado a coisas trevosas, assim. O rolê não é um rolê santo, vamos dizer assim, o negócio é mais complicado. Agora tu pegar, por exemplo, uma tatuagem de morte, uma tatuagem de caveira, uma tatuagem de assassinato, uma tatuagem de um desses personagens de filme de terror, a tua intenção já é trazer aquilo pra ti, né? Então a gente não está falando assim, opa, peraí, está vindo obsessão aqui. Não, a tua intenção é que está dando essa brecha pra obsessão e aí tu marcou aquilo na tua pele. E muita gente vai na vibe, né, hoje em dia está super em alta, gente, eu vejo muita gente fazendo isso. Ó, eu vou fazer essa tatuagem aqui, tá, e se eu não gostar eu vou remover com laser, porque o laser está em alta agora. Gente, pelo amor de Deus, olha o que a Camila falou, né? A gente faz aqui essa marquinha, essa ferida, né? Aí vai lá e remove do laser. Ô, meu consagrado, me ajuda a te ajudar, né, Camila? Me ajuda a te ajudar. Aí é complicado, que nem que está machucando duas vezes o teu corpo, né? Está machucando ele nesse sentido. Então, eu penso que assim, gente, dá pra ter tatuagem? ao meu ver, eu e as minhas aqui, as minhas, as minhas, as minhas tatuadas, sim, dá pra ter tatuagem. Dá pra ter piercing, né? Dá pra ter piercing, dá pra ter cabelo diferentão, dá pra ter cabelo diferentão, mas entender que isso é o teu templo, isso aqui, ó, esse corpito aqui é a roupa que tu está vestindo nessa encarnação e tu precisa dela pra seguir adiante, entende? Não adianta tu ficar mutilando ela, deteriorando ela de alguma forma que vai te impedir de seguir nesse processo, é bem como a Camila falou. Então, a gente tem que ter esse cuidado com o nosso templo, né? E eu achei muito legal isso que tu trouxe, Camila, de colocar o nosso processo evolutivo, moral, né? Evolutivo moralmente falando, vinculado a essas tatuagens, né? Que eu acho que isso é muito interessante, porque quem de nós nunca errou na vida? Gente, a gente erra até hoje em alguns aspectos, então, nós estamos em constante aprendizado, é muito legal a gente saber que assim, ah, não, bah, olha só, elas estão falando de tatuagem aqui, mas, putz, eu tenho a tatuagem de caveira que meia trevosa e agora que vai ser da minha vida. Cara, uma pessoa vinculada no bem, uma pessoa está fazendo trabalho social, gente. Quantas vezes a gente falou da importância do trabalho social e a Camila, às vezes, a gente se liga, fica, sei lá, cinco horas batendo papo no telefone e dessas cinco horas aí bota umas três horas falando de coisas que tem nas casas espíritas, né? Ao redor do Brasil, ao redor do mundo e o trabalho social é uma coisa muito importante da gente estar se engajando, a gente sabe disso. Então, ter essa consciência de que o nosso externo, ele vai passar uma imagem para as pessoas sempre e tudo que sai do nosso campo de ação a gente não tem controle, as pessoas, elas vão pensar o que elas quiserem. Agora, é nosso papel como espírita, cardecista, cristão, que está aqui, que está na casa espírita, que está recebendo as pessoas, está orientando as pessoas, gente. Proibição não é orientação, tá? Vamos deixar isso claro? chegar lá e dizer, olha só, não faz mais tatuagem. Significa que a pessoa vai fazer ou não? Não, só vai significar que foi mais uma pessoa que proibiu. Então, orientar é contar para essa pessoa o que acontece nesse processo da gente estar lá pintando o nosso cabelo, né? Porque não é só cabelo colorido, a gente pinta o cabelo da cor que a gente quiser, botando um brinco, porque um brinco aqui no lóbulo da orelha também é um piercing, né? A gente não nasceu com ele, a gente está botando esse adorno extra, né? Então, a gente está tendo essa orientação com carinho, com cuidado para acolher essa pessoa, né? Caminhola. É, eu lembro muito, você estava falando, né? Complementando essa questão de que não é a tatuagem que vai te definir e é para normal e é para ok você se arrepender de ter feito e não ter esse sentimento de culpa achando que agora já era, né? Porque, pô, já fiz, e na época que eu fiz foi sim por rebeldia, foi sim que eu estava, né, chateada, então foi sem motivo algum eu fiz por fazer e, meu Deus, e agora, né? E a gente não pode ter esse sentimento porque a gente sabe que tem um pai misericordioso, as nossas oportunidades se renovam todos os dias, todas as vezes que a gente acorda e a gente tem uma nova chance de fazer diferente, isso mostra que ele acredita na nossa possibilidade, nas nossas condições disso e ele está nos dando essa chance. A gente lembra também do Chico, né, quando ele dizia embora não possa voltar atrás e fazer um novo começo, você pode começar agora e fazer um novo final. Então, a tatuagem não te define, o que vai definir é que sentimento você carrega hoje no seu coração, que pessoa você é hoje ou quem você quer se tornar, porque quando a gente desencarnar, a gente vai desencarnar naquele estado em que a gente estava ao desencarnar. A gente não vai se tornar anjo e também não vai ser a nossa tatuagem que vai nos atrair para regiões umbralinas, independente das nossas ações, é a nossa vibração. Às vezes, vai ser algo que ficou marcado no nosso corpo, ok, mas que já não diz nada sobre o nosso interior. É por isso que a gente repete, as aparências enganam. Não é a tatuagem que nos define, não é o piercing, não é o cabelo colorido, é quem a gente é, como a gente vibra. E é nesse sentido também que quem tem tatuagem, piercing, cabelo colorido, não tem que se importar e tentar trabalhar isso em si com a opinião dos outros, porque cada um se conhece, sabe quem é, sabe os seus valores e não deixe que os outros te diminuam por como você escolhe pintar o seu cabelo, aonde você vai usar o piercing, quantas tatuagens você vai ter. Você sabe, né, de você mesmo. Mas fica aí o alerta para que a gente tenha mais consciência antes de fazer as coisas. O espiritismo não proíbe nada, absolutamente nada, mas ele traz certas considerações, conselhos amigos, porque tudo tem, toda ação tem uma reação. Então, que a gente esteja atento a que ações nós estamos plantando por aí. Nossa, muito real. E, gente, isso aí a gente devia, a gente devia grifar, assim, ó, eu acho que deveria ter um telão dizendo o espiritismo não proíbe absolutamente nada, essa frase que tu falou, porque não proíbe nada mesmo, a gente acha que a pessoa virou espírita, ela vai ser totalmente restritiva de todas as ações da vida dela. Ela mudou da água para o vinho, ah, não, olha aqui, ó, ela era rolezeira, ela ia para a festa, ela curtia usar uma droga, curtia beber, curtia, meteu louco, aí virou espírita, mudou. Não, gente, o espiritismo, ele traz o conhecimento e a gente que decide o que a gente vai fazer com aquele conhecimento, é por isso que a gente vê espírita que bebe, que fuma, né? O espírita que vai para a festa, o espírita que curte, ok, eles estão no processo evolutivo deles, né? E a gente lembra do Paulo de Tarso, tudo posso, mas nem tudo me convém. Aí, vai, isso é muito importante, é muito importante a gente ter conhecimento de onde nós estamos, para onde a gente quer ir, bem o que tu falou, Camila, e o que a gente está fazendo com o conhecimento que a gente tem hoje, se é para o nosso benefício ou não, né? Para cuidar do nosso corpo físico ou não. Então é isso, pessoal, saber que vocês não estão proibidos de nada, pode ter tatuagem na casa espírita, pode ter pílice, cabelo colorido, que está tudo bem. Falei estranho de tatuado. Aham, pode. Pode tudo. Médio, tatuado, não tem nada a ver. Tem nada a ver. Um apelo, um apelo às casas espíritas. Por favor, galera. Vamos dar voz para essas pessoas, porque muitas vezes tem uma baita de um apelo, um conhecimento, algo que essa pessoa pode estar contribuindo de uma forma assim, ó, maravilhosa, dentro da casa, numa ação social, trazendo novas ideias, trazendo uma nova visão da coisa e às vezes as pessoas não permitem que elas se manifestem porque, bah, mas olha como é que você veste, olha o cabelo verde, azul. Ou a idade, né? Novinha demais, novinha demais para saber que ela fala. Não tem conhecimento. Gente, gente, não subestimem, não subestimem as pessoas, porque por trás daquela aparência ali tem um espírito milenar que já viveu muitas coisas boas e ruins a gente tem esse conhecimento. Então, a gente não pode subestimar as pessoas. É isso aí. Show? Show demais. A gente deixou aqui o recado e está ansioso para ver os comentários de vocês. O que vocês acham sobre isso? Se vocês concordam? Se vocês já passaram por uma situação semelhante na casa espírita? Se vocês têm tatuagem? Como vocês se sentem em relação a elas? Bora conversar aí nos comentários. se deixem aí que a gente vai estar de olho. Isso daí, pessoal. Os comentários são abertos para a gente receber todo tipo de informação, né, Camila? A gente sempre está lá respondendo. Inclusive, quem discorda, porque a gente está aqui emitindo a nossa opinião, mas estamos abertos e respeitamos todas as opiniões a respeito do assunto. É isso aí, pessoal. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua parceria, Camila. Camila! É muito bom! Coraçãozinho, coraçãozinho, coraçãozinho. Coraçãozinho, coraçãozinho. Gente, ó, só dando um spoiler para vocês, vamos ter programas aqui, como diz a Camila, babadeira. Vai ter. Então, segurem, segurem. Liga aí nas atualizações do Espiritapop. Fica por aí, olha a gente lá no Instagram, no arroba Espiritapop. Fica ligado. Fiquei de olho. Fiquei de olho. Amém. Falou, galera. Beijão. Até a próxima. Tchau. Legenda Adriana Zanotto